É isso aí pessoal, o Boi Salgadinho acaba de chegar, Assis Vaqueiro, é isso aí ó Esse Boi aí, aquela lenda do sertão, é uma lenda aqui do nosso Pernambuco É muito assediado, a chegada do Boi aí, toda a galera aí Bora Pedão, bora Pedão, sai do frente, Pedão como tá reclamando Pedão Tá levando aí filmar o Rio menino É o Boi Salgadinho chegando no curral É isso aí, o Boi Salgadinho chegou no curral Ficaram esperando aqui na expectativa da chegada dos vaqueiros aqui pra correr Ei Salgadinho Foi velho mandingueiro que no espinheiro não pisa no chão Ei Salgadinho Vai chegar tua hora que a vaqueira não te leva ao morão Maranhão, Piauí, Pernambuco e a Lagoas, o pau cai a folha quando abre a cancela Os vaqueira, os vaqueira, os vaqueiros no mato fechado é grande o piseiro E Guaracia enfeitada e quem organiza é assim ser vaqueiro Prepara os cavalos, vai soltar o boi, é carlos do correio Prepara os cavalos, vai soltar o boi, é carlos do correio Ei Salgadinho Foi velho mandingueiro que no espinheiro não pisa no chão Ei Salgadinho Vai chegar o dia que a vaqueira não te leva ao morão Ei Salgadinho Foi velho mandingueiro que no espinheiro não pisa no chão Ei Salgadinho Vai chegar o dia que a vaqueira não te leva ao morão Ei Salgadinho Prepara os cavalos Que nós vamos cantar no boi, Salgadinho Sou eu, Cláudio Rios, um vaqueiro do conó Rodeja o xeré Um beco filho e volta em Alencar Cláudio Rios e quer ou vai tirar tua fama Te bota no chão, te deixa amarrado Me traça o curral onde é a tua cama Daniel Alencar mandou me avisar Salgadinho é ligeiro Corre na madeira, levanta a poeira Engana o vaqueiro Tá marcado no encontro, a gente se vê em Guaracim O boi vai correr, o povo quer ver quem pega Salgadinho Tá marcado no encontro, a gente se vê em Guaracim O boi vai correr, o povo quer ver quem pega Salgadinho Ei, salgadinho Pois vem, mandingueiro, que é do espinheiro não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar tua hora que a vaqueirama te leva ao morão Ei, salgadinho Pois vem, mandingueiro, que é do espinheiro não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar tua hora que a vaqueirama te leva ao morão Salgadinho Salgadinho Cuidado, saqueiro, que é do espinheiro não pisa no chão Sou eu, Cláudio Rios, o vaqueiro no chão É isso aí, pessoal Trazendo agora o resultado pra vocês O boi salgadinho foi embora Pelo que eu vi no drone, estamos aguardando aqui Só a chegada da vaqueirama Mas de antemão, o boi salgadinho já foi embora É isso aí, pessoal É desse jeito Na saída dele eu ainda peguei mil para cinquenta Só para o cabo ficar sem os cinquenta Pois é, é isso aí, pessoal É o mito, é o mito do sertão O verdadeiro mito do sertão É o salgadinho, viu Pode vir, pode vir Não tem outro não, igual esse aí não É diferenciado É isso aí, pessoal Deixa o like no vídeo, comenta Deixa o chucado ativado aí Se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos E hoje tem uma carta de vídeo aí para vocês Vai ser tudo rapidinho Valeu, grande abraço Isso aí, pessoal Váqueles que estão chegando aí Quem chegou mais perto de vocês? Licença Só Quem chegou mais perto de vocês? Não foi na terra e não foi não Foi só o carro que errou Porque o homem que entrou na frente Não deu para entrar Não deu para entrar Quem foi o que chegou mais perto? E aí, meu amigo Conta aí a história da carreira Para o boidão, mas é bom A primeira vez que tu vem aí O campo A mata aí A mata aí também ajuda muito É diferente lá de vocês? É diferente Não, é quase a mesma coisa Só a diferença que não tem cipola A mata é boa Vai dar uma amarrada Deu uma atrapalhadinha na entrada aí Mas Quer deixar um abraço para alguém aí? Quero mandar um abraço aí para os meus amigos Estrutou todos os pedros lá em Pedro II Todos os amigos meus estão por lá Estavam torcendo lá por nós Não deu certo não, mas foi bom Parabéns, viu? Parabéns, obrigado Parabéns para isso Isso aí E aí, vaqueiro? Tá bom, vaqueiro? Como é o meu nome do cavalo aí? O rema de ouro Aí ele está saindo Como é o meu nome do cavalo? Sim E aí, vaqueiro? Isso aqui O salgadinho foi embora Passar aqui Deixa eu conversar mais com os rapazes aqui Vamos estar tomando é um Vai esfriar o calor Vai diminuir a quentura do ruído Diminuir a quentura aqui Aí tem sacatrava de mamelheiro Eita, menino E aí a torcida lá em Campo Maior, como é que é? A torcida estava lá Estava sendo por nós, mas não deu certo não Foi embora Foi do homem Mas quer deixar um abraço para alguém no vídeo aí? Abraço aí para... Todo mundo de Jatobá do Piauí Campo Maior Serveta Pacheco está torcendo por nós aí Não deu certo não Mas a corrida de boi mesmo é desse jeito Um dia do boi, outro dia do vaqueiro E hoje foi mais uma vez do boi Está de parabéns o boi do homem Parabéns E achou da madeira A diferença para lá? Não É relativo? É relativo Não tem muita diferença não Lá também tem esses matas Mas graças a Deus foi tudo em paz Foi tudo em paz, graças a Deus Isso, o importante é isso Eu acho uma coisa interessante aqui É a parte aqui Ela tem até uma... Na perneira já tem uma proteção, né? Por cima Tem Aí usa só uma... Só uma rosinha aqui e aí cobra Diferente, né? Diferente o estilo, né? Daqui Diferente Eu estava notando a diferença em tudo Carvalho sem pedido Ah, o tecido fino demais E até... Dizendo isso aqui E até bem mais modelado aqui, né? É A modela como uma calça mesmo A perneira aí, né? É, eu mudei Isso aí Mas é bem mais maneiro esse equipamento aí Tu diz a Humberto que é o vetor aluno que vai lá tomar uma Vamos mesmo, vamos mesmo Curiosidade também, não mostrei você ainda direito Curiosidade também é o chapéu, né? É, bem... Diferente com os aqui, né? Diferente É o estilo Parece muito com o do Cearense, né? Assim tem uma parte do Ceará que usa Não é quase a mesma coisa É Aí, ó O vestimento é do Vaqueiro Como é que foi a corrida aí? Foi até bom Eu saio tudo em paz Não cresceu ninguém Acabou de mão é bom Só de parabéns Isso aí Quer deixar um abraço pra alguém lá, né? Um abraço pra toda a galera do Piauí Que está torcendo por nós aqui Beleza Parabéns pela corrida Beleza, parabéns pela corrida Beleza Parabéns pela corrida Beleza Parabéns pela corrida Aí, o Acrema Tamo aqui com o Edmilson Acabou de correr aqui o boi salgadinho, né? Conta aí, Edmilson Como é que foi a carreira E... Manda um abraço aí pra... Pra quem você desejar Primeiramente agradecer a Deus Por nós ter vindo e chegado em paz Corremos o boi O boi do homem é muito bom Podia ter sido melhor Ter uma desavença aí na entrada Mas nessa problema pro boi Mas a terra ajuda também o boi O boi do homem é bom Mas quem achar que é fácil A gente vai experimentar o boi Porque a terra aqui não é fácil não O boi e o boi também é bom demais Vou mandar um alô pro meu pai Lá na Tucaia E pra toda a minha família Minha mãe é de Nauva Meu primo Fabiano tá em Mato Grosso E seu Humberto Mariano Humberto Filho E o doutor Hugo O doutor Gustavo Que é o dono do carro que eu corri Pra eles terem confiado em mim Não deu certo Mas eu dei meu máximo E o carro também Nós erremos na entrada o boi Mas eu enroguei o carro de novo Acompanhamos o boi Só que o menino na frente O carro assim tá louco Acontece Carreira de boi é assim mesmo Mas da próxima vez quem sabe Um abraço pra todos Que tá no torcendo por nós Valeu Muito bem E aí rapaz Tá aí só Só de boa Como é que foi aí Foi bom Boa né Foi bom O boi do homem é bom O menino se atrapalhou ali na entrada Passei pro boi Só que o boi ia fora Não deu um pedaço no boi Eu ia perto do meio do boi O boi foi um carro Subiu umas pedras E eu acho que foi Cheguei malvão Foi eu não Isso aí Isso aí pessoal Deixa um abraço aí Pra todo o pessoal de campo maior aí Piauí Deixa um abraço pra todo o pessoal de Cifre De Pacheco Ficado na torcida lá E mandar uma luzão pra todo o Cifre De Pacheco Da Piauí Ficado na torcida aí por aí O boi do homem é bom Mas tem que seguir Aí tem pau Uma perrunha aí Um pedaço no boi Mas não deu certo não O carro de chuva de uma pele Depois foi embora Isso aí Deixa um abraço aí também pro pessoal Lá de Nova York em Maranhão Nova York Sua Cisbananeira E Paula aí sua esposa Grande abraço E a próxima